Ricardo Sena, Beto Cruz, também mandaram essa música, vai ser uma das músicas que poderá ser o nosso single. Tá ok, tá ok? Tá ok então. Produções Casa Amarela, Loafra, Nascimento, essa é nossa. Se essa é sua escolha, tenho que respeitar. Dispassar a decepção e a lágrima no olhar. Se você não me quer, só me resta lamentar. Já usei todas as armas, voltam forças pra lutar. Eu fiz de tudo pra tocar o teu coração. Foi tudo o tempo perdido, inútil tentativas em vão. Tá ok, um pra lá, dois pra cá. Fiz planos pro futuro, mas quebrei minha cara. Teu coração é muito duro. Tá ok, queria você pra mim ser alguém especial. Nós chegamos ao fim, esse é o ponto final. Fiz planos pro futuro, mas quebrei minha cara. Teu coração é muito duro. Tá ok, queria você pra mim, tá ok, queria você pra mim ser alguém especial. Mas chegamos ao fim, esse é o ponto final. Fiz planos pro futuro, mas quebrei minha cara. Alô, casa amarelo. Alô, casa amarelo. Fiz planos pro futuro, mas quebrei minha cara. Esse é o ponto final. Tá ok, Ricardo Senna, Beto Clube. É isso aí, produção Casa Amarela. Muito obrigado a galera que tá acompanhando a nossa live aí de hoje.